E no vídeo de hoje a gente vai fazer cuponagem aqui no Walmart, na Flórida com as dicas da G-Criza que a gente segue aqui no YouTube Se tu ainda não nos conhece, eu sou Joyce Rodzinski Eu sou Emmanuel Balduino Esse aqui é o Dicas de Viagem e Companhia onde a gente compartilha um pouquinho das nossas viagens e agora mais intensificadamente mostrando os nossos vlogs diários aqui na Flórida Então já tem bastante conteúdo aqui no canal tem vídeo sobre o hotel que a gente foi hospedado, sobre carro, como economizar e agora a gente vai então cuponar, economizar Na verdade não, não é nem economizar, é pegar alguns produtos teoricamente de graça Ou com muito desconto Ou com muito desconto A gente vai mostrar pra vocês E todas as dicas, como a gente falou, a gente pegou no canal da G-Criza a gente ama fazer cuponagem também, né? Sim, a gente desde sempre tem no Brasil as oportunidades que tem São bem mais limitadas, né? Sim, a gente vai aproveitar, vai atrás e a gente vai deixar o link desse vídeo da G-Criza aqui na descrição que foi da onde a gente pegou essas promoções pra poder fazer igual, né? E economizar também Aliás, muito obrigado por criar esses conteúdos aqui no YouTube e ajudar a galera a economizar, né? Exatamente, e lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo todos os aplicativos que a gente vai usar pra conseguir economizar nesse vídeo Partiu então, vamos pra dentro do Walmart Vamos lá Ah, não esquece Se você curtiu esse vídeo, deixa um like pra gente e se inscreve aqui no canal Até mais Então, o primeiro produto você acha que já encontrou? Acho que sim, vamos ver Ó, então o primeiro... Na verdade tem esses dois produtos mas ela comprou o adstringente, que é aquele lá Ó Esse aqui, ó É só tá falando que exclui máscaras e produtos de uso único E dá pra checar aqui, eu acho Ó, vamos ver Métia, então tipo, funciona Ó, então na verdade No vídeo que a gente viu Ela escolheu aquele Tá mais barato Mas como eu preciso mais desse Eu vou levar esse Que tá R$5,47 E daí esse aplicativo aqui que é o iBota vai dar 2 dólares de volta Que vai tá aqui na descrição aparecendo inclusive o código pra entrar e já receber alguns dólares de bônus E o outro aplicativo eu vou falar pra vocês E o outro aplicativo eu vou falar pra vocês, peraí Não é nesse celular, gente, só Ah, o outro aplicativo é o cupons.com Que tá dando R$2,50 Então vai ficar R$4,50 de volta De volta, é E o produto é R$5,47 Então vai dar menos de 1 dólar, né Então tá muito bom Mais impostos, né Porque tudo aqui na Flórida tem 6 pontos Aqui em Kissimmee tem 7% de imposto Então O primeiro produto deu ok É E esse aqui, qual a diferença, será? Hidrata também Ah, vamos ver se pode ser Vamos escanear de novo Ah, não Esse também deu É? É Então tá bom Então vamos Agora a gente vai ver o que? Chocolate Chocolate É aição especial do dia do namorado Que é a melhor promoção, inclusive Em todos os sentidos, né Porque o chocolate tá praticamente de graça E o chocolate, né Essa é boa Vamos lá Eu fui lá trocar o carrinho Porque aquele lá tava muito barulhando E estamos chegando aqui nos chocolates Mas será que não é onde tem os itens de dia dos namorados? Não sei, mas onde é que é? Não sei Ah, olha Pringos Ah é, essa não tá no vídeo Que a gente viu Mas eu acabei de ver aqui Que tá dando um dólar de volta Deixa eu virar aqui Ai, peraí É desse tamanho, né? Entre 4.5 e 7.1 OZ O bom é que dá pra checar, ó Clica aqui Ah, verdade Vai de novo É dar o match ali Então vai ficar R$ 0,95 Muito justo, né E dá pra comprar Não, é só um Só um por nota Pode comprar mais de uma vez Mas tem que comprar separado De todos os aplicativos Esse aqui foi o que Na verdade a gente já usou um pouco aqui E eu acho que é o que mais vale a pena Esse é o iBosser E esse também é legal Porque entrando com o código de indicação Tu já consegue ganhar uns dólares de volta De volta não, de nada É Ganha só por colocar o código de indicação Que vai estar aparecendo aqui na tela Ah, mas não tem mais nenhum outro chocolate É tudo lá? É, que na verdade só tem assim o chocolate Nossa, olha o Baby Rose Tá valendo muito mais a perna aqui Que vem em 12, é R$ 1,96 Olha a dica, gente Esse chocolate aqui Eu tô falando pra Joyce Na Dollar Tree É R$ 1,25 Mas vem em 6 Aqui vem em 12 Tá R$ 1,96 Esse chocolate aqui é muito, muito, muito bom E ele é daquele filme E é o chocolate que aparece naquele filme Os Goonies, sabe? Toda vez que a gente vem pra cá A gente compra E porque a gente gosta do sabor, assim A combinação é muito boa Acho que eu vou pegar um Ou a ideia é economizar tudo Ah, acho que pega Vou pegar Aqui tem a parte, então Do dia dos namorados É uma sessão Que tem um monte de opção de chocolate Só tem que ter o chocolate Ai, gente, eu acho que não O nome é Merci, né? Eu acho que não É, não deu certo Talvez a gente possa encontrar em outro mercado, né? Mas acho pouco provável Ah, tô muito chateada Tem um outro que eu vi, mas eu acho que também não tem Olha aí Daí o outro produto era um sabão de roupa É esse aqui, ó A-L-L Vamos achar aqui pra compreender o quanto é Olha, tá aqui Ele é R$13,47 E tem dois de desconto Isso Pega lá pra gente comprar Qual que a gente quer É esse branco, né? Eu acho que só tem o branco Olha, dá pra 24 lavagens Possivelmente vai subir Eu assisti um vídeo de um dólar De... Ah não, um vlog de ontem Um vlog de ontem que a gente vai postar A gente comprou um de um dólar Virem cinco Que dava oito lavagens Seis lavagens Que era esse Tide aqui Quero devolver Vou fazer o refound Repound Nem sei se fala se refound Vamos ver Devolução Tá, enfim Vai testar, né? Já deu Já deu Então... Muito bom Vai ficar um e... Quanto é? Dois? É três Vai ficar R$13,47 Ele tá R$13,47 Muito bom É, ele é 100% livre de perfumes e alguma coisa Colorantes, não sei Vou aproveitar pra comprar um lencinho De secar a roupa Deve ser por aqui Mas não vai que não Deve ser, deve ser mais um negócio A gente vai no próximo ali Esse produto aqui a gente usa sempre pra secar a roupa E tá bem, bem mais barato que no Dollar Tree Lá vinha 15 unidades por R$1,25 Aqui tem 60 Claro, tem vários, né? De R$105,00 Se a gente for calcular Vai ficar mais barato Só que... Isso aqui vai durar muito tempo Dura muito tempo, né? Porque o que a gente tá usando Acho que a gente comprou na viagem de 2018 Sim Então, vamos lá Enfim, isso daqui serve pra deixar a roupa sem estática E deixa um cheirinho super bom Daí é só tirar da máquina Só tira da máquina, dobra e tá pronto Da máquina de secar E a gente achou mais uma Que é uma barra de cereal Que fica na geladeira A gente não sabe o porquê Porque inclusive a gente já vai comer Logo depois que a gente sair daqui descobrir Mas enfim, ó Ela tá R$2,18 E de novo no aplicativo aí bota Que pra mim é o melhor R$2,00 Então ela vai sair só R$0,18 E tem dois, né? Tem essa daqui de baixo Mas tem ali? Deixa eu virar aqui Tem essa aqui também Mas acho que essa não tem É, não Não, né? Então vamos só conferir Se é isso mesmo Ó, vamos conferir Clico aqui Check Check Olha que não tem a roupa Mas enfim Partiu No Walmart Nesse momento Qual que é o conteúdo da outra? Era de cookies, né? Era de cookies Então tá Vamos ver No Walmart era isso Agora a gente vai embora Mas a gente vai fazer outras coisas E a gente vai passar em outro Walmart Até o final do dia E daí se a gente achar A gente junta nesse vídeo Olha, Manoel Vou começar a passar aqui Esse não tem cupom Mas a gente precisa Esse foi o cupom Que eu achei Quando eu já tava aqui Esse vai sair R$0,18 R$0,20, gente Esse não tem nada de desconto Mas o que? A gente não briga, querem E esse vai sair muito barato também Então, voltamos pro carro Já está se refrescando Porque não tá sol Mas tá muito abafado E a gente então fez as compras ali Como a gente mostrou agora Saindo do caixa E a gente vai comer esse aqui Porque ele é refrigerado A gente não vai pra casa agora E daí a gente vai pra lojas Enfim E se a gente passar pra algum outro Walmart A gente vai entrar pra ver Basta a gente encontra aquele chocolate Que é quase de graça, né? E é bom lembrar que custou R$0,18, gente Ah, é bom, né? É muito legal Então tá Agora por que será que ele é... Refrigerado Isso aqui me lembrou, sabe o que? Aquelas doces de banana Que eu não gosto Por isso que é R$0,18 Talvez seja banana fresca Mas é bom Mas nem pra banana é... Por que que tu falou banana? Falei que me lembra O aspecto Bem bom? Bom, né? Por R$0,18 Agora é por R$2,50 Mas eu acho que tem banana aqui Não, pode ser Tá bom Não, tem um gostinho de banana no fundo E a gente não se aguentou Passou na frente de um Walmart E fez o que? Entrou pra ver se tinha chocolate Mas não tinha Mas aí a gente encontrou esse refri aqui Que também tá grátis Olha só R$2,18 Faz com que o valor fique gratuito Confere A gente só vai conferir se tem a barrinha que no outro não tinha E é isso Esse negócio de cupom e não pagar e tal é muito bom Muito maneirinho Só que enfim Tem que andar, andar, andar É só pra diversão É só pra diversão Porque olha só o tamanho desse mercado Uma coisa fica em cada ponta E daí tem que ter tempo, né gente? E fomos lá ver a tal da barrinha de cereal Não tinha E o Emanuel pegou meu celular Agora ferrou Agora eu que vou ficar olhando o que que tem E daí agora eu vou querer outras coisas Olha só A gente achou um É um cereal, né? É Da Kellogg's E... Novo Hã? Novo? É Olha só a promoção São quatro de volta Um cupom de quatro E ele é sete e noventa e oito Pra gente experimentar Enfim, é uma coisa que a gente comeria É bom pra comer com iogurte Tá valendo, né? Qual a sua opinião, Joyce? Peraí Acho que tá valendo? Acho que sim Não, é um produto que a gente compra normalmente Mas é diferente pra gente experimentar Isso aí, vamos lá E então, de volta em casa Oiê A Joyce tá aqui olhando como é que faz pra colocar a notinha dentro do aplicativo Pra poder pegar o cupom de desconto Pra que a gente possa, enfim, economizar A gente pagou lá e daí eles nos pagam aqui De volta o valor Deixa eu virar a câmera aqui e vou mostrar enquanto isso Nesse segundo foi a água E o cereal, né? É Então a gente fez duas compras A gente já comentou Então já tá marcado A segunda nota Que foi o refri Gerante E o cereal Aí eu vou vir aqui Submeter Ó, ele já localizou Tá dizendo que é até 24 horas Mas eu já tinha feito uma compra antes Que foi bem rapidinho Ó, já tinha 11,75 Ela tá processando Ela tá processando Agora vamos fazer a segunda nota Na segunda nota foi A barra de cereal Que foi esse aqui, né? Depois teve também a... O sabão De rosto Ah, sim Esse aqui Teve mais alguma coisa O sabão De roupa Esse aí Esse aqui, né? É Não mesmo, de cima? Não Então tá bom Teve mais alguma coisa? Eu acho que não Teve chocolate, né? Mas que a gente comprou A Pringles Pelo amor de Deus Não perde o nosso desconto Como é que escreve Pringles? É um S no final Pringles Tá feito Agora eu vou aqui embaixo Vira um pouquinho pra cá Vou fazer de novo, ó Submit Ele leu o código de barra, né? Da nota É isso, né? Tem alguma coisa faltando aí O quê? A Pringles Ah, tinha que comprar três Ai, que burros Não leu a regra Tem que ler as regras, gente A gente só pegou o negócio e não leu Enfim, esse não deu certo Tinha que ter comprado três unidades Pra ganhar um de desconto Mas de qualquer forma, ó Nessas duas compras Só nesse Não, só essa compra aqui que deu 18 É E tinha três produtos sem Doze de volta Não Doze é o total Ah, é o total Mas enfim Bem interessante, né? Aí tem um outro aplicativo Ó, já entrou Ó, já entrou Inclusive Ó, já tem 22 Deve ter mais uma nota Então Sim, foi essas duas notas E os 11 que já tinha Inclusive Eu acho que talvez Já dê pra sacar Não sei o que que é isso Bônus Depois a gente pode olhar melhor Tá, qual que é o outro aplicativo? O outro aplicativo É Esse aqui Então A mesma nota Dá pra usar Em mais de um aplicativo Agora só vamos ver Que esse eu não sei Como é que faz ainda Submite a receipt Get started Walmart Take a foto Não, tá bom Ó Esse Diferente do outro Tem que escanear o produto Deixa eu pegar ele Tá aqui 2,50 Ah, daqui a pouco aparece Mas enfim Já tá aparecendo ali Já Então está feita a nossa Nossa cuponagem Então já Gostou de economizar? Achei muito divertido É bom, né? É bom Enfim, a gente não encontrou Alguns itens Mas Chocolate principalmente Que eu queria muito Mas E se tu gostou desse vídeo Não esquece Deixa o like pra gente Se inscreve aqui no canal E confere os vários outros vídeos Que a gente tá fazendo aqui Da Flórida Gostou desse tipo de vídeo? Quer que a gente faça mais? Comenta aqui embaixo Até o próximo vídeo Até o próximo Tchau Tchau